Ensinando o não pra Nala. Eu tô usando esse clicker que é maravilhoso pra adestramento porque toda vez que ela acerta o que eu quero, eu clico. E daí o truque pra ensinar o não é toda vez que ela vier pegar os petiscos que eu coloquei no chão, eu afasto ela. Daí, quando ela se segura, eu parabenizo ela. A presenção é o que já é mais perto de você, você tem que conseguir. Não. 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 Isso. Agora, ó. Não. Não, hein. Ó, mais perto. Não. Muito bom, meu amor. Aqui, ó, pequena. Deita, 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 deita. Aqui embaixo. Isso. Agora senta, 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 senta. Deita. Aqui, ó. Deita, deita, deita. Você joga no chão. Sempre vista, vai. Senta. Senta, 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 senta. Muito bom, garoto. Você é tão inteligente. Quem é a minha mais inteligente do mundo?